Eu olho para o meu projeto complexo como se fosse o meu primeiro projeto que eu lancei. A intensidade, a minha intensidade foi a mesma, a minha entrega é a mesma, a minha linha de composição continua a ser a mesma. O que vem melhorando é a qualidade musical, claro, os tempos já não são os mesmos. E mais profissionalismo da minha parte, talvez eu vou tendo um bocadinho mais de cuidado na parte técnica, mas no quesito sonoridade, inspiração, dedicação e entrega, nós estamos a receber a mesma qualidade desde as primeiras músicas, os primeiros projetos que o pessoal já recebeu de Samuel Clássico. Acho que o projeto complexo vem trazer simplesmente essa transição do básico para o profissional. Houve um fã meu que fez um comentário e disse assim, o Samuel Clássico é pura motivação e amor. Eu me identifico bem com esse comentário, porque algumas das minhas músicas são muito introspectivas. Eu não sou muito de retratar as histórias de outras pessoas, a não ser histórias de amor. Então quando eu faço o meu rap, o meu rap é mais introspectivo, é mais sobre o que eu passei, o que eu passo e sobre as coisas que eu quero alcançar futuramente. Estás a ver? Então não vamos fugir a regra no projeto complexo, nós vamos trazer um bocadinho disso e um bocadinho de love songs, várias histórias, mas numa vertente muito introspectiva. Estás a ver? O intuito, eu acho que o propósito principal do projeto complexo é a transformação de nós, dos seres humanos ou do artista em questão, né? O meu clássico sempre foi versatilidade. Se tem faixas, eu tenho uma faixa drill, tenho trap, tenho afropop, tenho dancehall. Então eu consigo sempre encontrar nessas sonoridades uma coisa que me caracteriza. Estás a ver? Então, sobre música propriamente, eu não tenho muito a dizer sobre uma identidade sonora, assim que se diz, podemos dizer dessa forma, né? Porque eu me encontro em qualquer vibe, em qualquer estilo, em qualquer cena. Mas no projeto complexo vamos encontrar essa complexidade musical, porque desde sempre eu primo muito pela versatilidade nas minhas composições, nas minhas sonoridades e eu vou trazer isso num nível muito acima dessa vez. Bom, eu me considero como um angolano do futuro, eu gosto de dizer, eu me preocupo muito com o meu país, com a minha parte, sou muito patriota, né? Eu acho que contando as minhas histórias, contando aquilo que eu passo, eu acabo por contar a história de muitos angolanos também. Então, em primeiro lugar, o projeto complexo não vem só representar a história do Samuel Clássico, como a história de muitos outros angolanos. Não só artistas, como qualquer cidadão geral, entende? Carolina, na verdade, é uma amiga minha que passou por uma situação muito delicada, né? Existem algumas mulheres que sentem-se oprimidas no relacionamento. Muitas das vezes isso acontece de forma subliminar, claro, mas ela passou por isso. E eu achei uma história muito interessante para falar em alguns dos temas das minhas músicas. E ela aprovou a ideia, fizemos a música e está aí, o pessoal está a receber super bem. Eu, pessoalmente, estou a procurar sair dessa cena de demorar muito para entregar os meus projetos ao público. Sou muito perfeccionista, sou muito detalhista e eu entrego tudo nos meus projetos. Eu acho que quando eu faço um projeto, praticamente estou a viver o projeto, estou a viver uma vida. Tanto que isso transcende até os meus fãs, mas nós levamos um ano e meio e eu não quero voltar a fazer isso. Fiquei a promessa para os meus fãs, eu não quero voltar a fazer isso, mas foi exatamente isso. Um ano e meio por causa das produções. Eu acho que nós ficamos muito tempo na parte das produções por causa da minha exigência técnica, né? Mas é isso que já está ultrapassado. Demoramos um ano e meio para concluir o projeto complexo.